Essa parada do Rankin já estava feia. Fica pior quando a hipocrisia e recalque ficam escancarados. Saca só. Eu pelo menos vejo o Palmeiras como o grande time de 2020. E você, Carlos Eduardo Lino? Tudo bem, Ezequiel. Um abraço, BBC. Um abraço, amigos. Eu também vejo, mas eu vejo por um outro ponto de vista. Acho que é uma questão de patente, sabe? A hierarquia do Palmeiras fez a partida da Libertadores. O time que ganha a Libertadores tem o direito de dizer que é o melhor da temporada. Foi o time que conquistou o maior título, que tem o maior posto, que chegou no alto da montanha e fincou a bandeira. Então, acho que o Palmeiras é o time da temporada por isso. Eu acho que os campeões brasileiros precisam estar na primeira prateleira. É a nossa competição maior, é aquela de pontos corridos, é aquela onde a sorte ou a casualidade não entra em campo. Você precisa de regularidade. Regularidade é sinônimo de brilho, e o Palmeiras teve isso. Eu não coloco as Copas no mesmo patamar do Campeonato Brasileiro quando eu olho o todo, a temporada. Pelo que significa o Campeonato Brasileiro. Para mim, o Palmeiras brilhou.